Você sabe o que é cashback? O cashback é um modo de obter de volta parte do dinheiro utilizado numa compra. Com o acúmulo de crédito, é possível que novos produtos ou serviços sejam adquiridos. Trata-se de uma importante ferramenta de fidelização de clientes, pois aumenta a visibilidade da empresa e permite um aumento nas vendas. Gostou dessas dicas? Quer ter mais informações certas sobre marketing? Então venha para o curso de tecnologia de marketing da Unicep Educacional. Legenda Adriana Zanotto